Música Tudo bem? Hoje nós vamos contar uma historinha pra vocês que chama Quash É do Rodrigo Fogueira E fala sobre a amizade Tá bom? Então vamos lá Espero que vocês gostem Quash Era uma vez um lago Onde morava uma família de sacos Era o lago deles E ali viviam muito felizes Até que numa manhã Receberam uma visita inesperada Era um porco Um porquinho cor de rosa Sentado numa pedra Nossa! Disseram os sapos Por que tem um porco no nosso lago? E eles ficaram cochichando Até que finalmente o sapo líder resolveu perguntar Cofe, cofe, cofe Bom dia Como podemos ajudá-lo? E para a surpresa dos sapos O porquinho respondeu Quash O que ele disse? O que ele disse? Gritaram os sapos Esse porco está confuso Ele está achando que é o sapo Está zombando de nós Mas de novo o porquinho só disse Quash A notícia do porquinho Que achava que era sapo Se espalhou depressa E todos os bichos foram correndo até o lago Para ver o visitante Esse novo parente de vocês é meio rosa Disse o guaxinim Ele não é parente nosso Responderam os sapos Mas com certeza Ele fala como sapo Disse a dona Doninha Por que um porco iria querer ser sapo? Perguntou o papagaio E o que tem de errado ser sapo? Podemos saber? Chiaram os sapos Todos começaram a gritar Uns com os outros Esquecendo completamente o porquinho Que continuava ali treinando seu guax Os bichos riam cada vez mais E os sapos ficavam cada vez mais curiosos Até que o sapo líder deu um grito Parem Essa discussão não nos levará a lugar algum Precisamos procurar o velho sábio besouro Ele saberá o que fazer O velho sábio besouro? Perguntou em cor abicharada Ele detesta ser incomodado Eu sei Disse o sapo líder Mas a situação é muito séria É verdade Concordaram os bichos E lá foram eles falar com o velho sábio besouro E o porquinho E o porquinho Quaxe Os bichos encontraram o velho sábio besouro E tentaram explicar o problema Foi difícil para ele entender Porque todos falavam ao mesmo tempo Finalmente o besouro concordou em ir com eles até o lago Mas quando chegaram lá Cadê? Aonde foi o porquinho? Gritaram os bichos Quem era ele? O que ele queria? Talvez Disse o velho besouro sábio Ele só quisesse fazer novos amigos E foi embora Que coisa Lamentaram os bichos Eles não tinham pensado nisso E não deu outra Bem perto dali Piu, piu, piu No alto de uma árvore Os bichos encontraram o porquinho E ele continuava tentando fazer novos amigos Por que não? Afinal Fazer novos amigos Pode ser bem divertido Não é? Espero que tenham gostado Beijos, saudades E aí Tchau